Tudo bom? Tô curioso, como é que funciona? Sou eu, tudo bom? Quer fazer? Eu dou uma de cortesia pra vocês, pra você colocar no vídeo. Pô, é o quê? Cortesia? Falou que o cara certo, o cara da cortesia sou eu mesmo, né? O Cássio aqui, ó. Cadê? Ele faz uma dancinha, né? Ele faz um Ronaldinho Gaúcho. Fagner, cadê? Olha o William. Opa, um topo símbolo. Pô, acho que vou tirar foto com o Careca hoje. Fábio Santos, deixa eu ver. Ó lá, Fábio Santos. Tá. Ô, o quê? E aí, galera? E aí? Aê, olha isso, foram embora. Ó, William. Os caras têm que jogar bola, né? Eu na Arena Corinthians com cinco jogadores. Quem diria que isso ia acontecer hoje, hein? Ah, é grande. Olha eu aqui, ó. Olha eu. Tô bonitão, né? É. Muito caro. Olha eu aqui, ó. É um... É um... É um... É um... Sou eu, sou eu. Eu, eu. Euzinho. Sou eu, ó. Sou eu, galera. Galera, sou eu aqui, ó. Olha eu aqui, ó. Olha que foda. Legal, né? Hoje, né? Hoje, né? Eu. 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 Eu e meus amigos.